Beleza? Bom, no vídeo eu estou trazendo para vocês um vídeo com um aplicativo bem interessante. Já pensou em ter o Facebook, o seu Twitter e o seu Instagram, as três redes sociais usando só um aplicativo? Você pensou aí agora, como seria bacana isso, né? Então, a gente resolveu o seu problema de hoje. Você vai poder ter os três aplicativos de uma vez só, utilizando somente um app. Lembrando que isso aqui vai ajudar você bastante a economizar memória interna e memória RAM, né? Sendo que o app do Facebook normal consome muita memória RAM. O do Twitter e do Instagram usam bastante no armazenamento interno. Então, vamos lá mostrar para vocês qual aplicativo a gente vai utilizar aqui. Que é esse daqui, ó. Freezo. É o Freezo, né? Ele reúne as três redes sociais. Twitter, Facebook e o Instagram, tá bom? Vamos aqui abrir ele. A gente já tem que dar as permissões, né? Localização. Você decide se quer ou não quer. Eu vou colocar aqui não. Tem que resolver o problema sobre a posição de tela. Vamos lá resolver isso. Bom, tendo resolvido o problema de sobre a posição de tela, o aplicativo que a gente vai abrir ele vai estar mais ou menos com essa interface aqui. A gente tem a aba para o Facebook, para o Instagram e para o Twitter, né? Gente, eu não vou prosseguir aqui porque eu não quero entrar nessas redes aqui agora porque é um trabalho danado. Tem que ir lá caçar 100, eu não sei onde que está 100. E eu também não estou conectado na internet. Está vendo aqui embaixo aqui, ó. Pressing Check Your Connection, né? É, por favor, cheque sua conexão. Então, mas é isso. Vocês vão entrar. Vão pela rede social que você quer. Por exemplo, eu quero entrar no Instagram. Vou aqui colocar os dados. Pronto e vai. Eu quero entrar no Twitter. Vou colocar os dados. Pronto e vai. E toda vez que você precisar dar uma olhadinha nessas redes sociais, você só vai abrir o aplicativo do Freezoom, né? Para você estar checando tudo lá de acordo, tá bom, galera? Então, é isso. Vou estar... É, tem essa interface aqui também, né? Porque a primeira vez que vai entrar vai estar essa interface. Vai estar falando, né? The Simple Social Networks App Manager for You. Nossa, que beleza, hein? Rude demais. One pricing for you favorite social networks website. E aqui, style connection in wall networks with one weapon modeling. E aqui na última slide, slide for the left inside to open the driveway to access to open in settings. Nossa, gente. Meu inglês está muito ruim. Vou voltar para a escola. Não, estou na escola. Estou ruim no inglês. Vou fazer um curso, tá bom? Brincadeira. Então, galera. É isso. A gente dá as permissões. E escolhe a rede social que a gente quer entrar. Facebook, Twitter e Instagram. Então, é isso aí. Fiquem com Deus. E um abraço para a Lu. E até o próximo vídeo. O canal de jogos na descrição do vídeo. Baixe o nosso aplicativo para você não perder nenhum vídeo mais, né? O nosso aplicativo é esse aqui, ó. Vai com o Gameplay. Lá você vai ter todos os vídeos gravados aqui do canal. Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Fui. 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 Fui.